Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um vídeo extraordinário porque ousaram interromper minha folia carnavalesca para espalhar inverdades sobre a minha pessoa e eu estou aqui para poder me defender. Você é a galera que segue o canal, me conhece, sabe da minha índole, sabe quem eu sou de verdade mas tem muita gente aí que não sabe e está rolando uma perseguição bizarra comigo na internet sempre aconteceu esse tipo de coisa por conta das minhas opiniões mas a parada acabou extrapolando bastante os limites do aceitável e eu estou aqui para bater esse papo com vocês. O canal RB Computer está um pouco parado, a gente está no recesso de carnaval mas vai voltar, segue lá RB Computer, saímos lá do cárcere privado da Twitch então segue lá, as lives voltaram para a Twitch, né, arroba loucobaltar e, bom, vamos lá, recapitulando aqui o que aconteceu alguns dias atrás eu acabei caindo um golpe do Pix, né, e perdi 4 mil reais botei a cara aqui na internet para poder avisar as pessoas porque eu cheguei na conclusão que só cai em golpe de Pix as pessoas que acham que nunca vão cair só cai em golpe quem acha que nunca vai cair, quem? Eu então eu decidi fazer um vídeo para explicar para a galera o que aconteceu para alertar as pessoas sobre inúmeros tipos de golpes que aparecem aí as pessoas fiquem atentas para que não aconteça por exemplo, a minha mãe, meu pai, eles sempre estão antenados nessa porra porque são mais idosos e tal, então eles sempre estão me avisando ó, tem um golpe que saiu aí, ó, já viu o novo golpe pai, mãe, porra, trabalhei 50 anos com segurança de formação vou cair em golpe de maluco que fica hackeando o Instagram? beleza, o que aconteceu? Eu caí, eles não cairiam, é aquela parada só morre afogado quem sabe nadar, né, porque quem não sabe nadar o cara não vai se aventurar ali nos mares, nos sete mares né, então eu fiz o vídeo, né, expliquei para a galera tim-tim por tim-tim e eu sabia que ia vir um monte de gente idiota aí e a galera do Flame War e tal, essa galera ia aparecer para zoar e ok, quando um cara da minha idade, né, um cara que tem discernimento das coisas caem num golpe como esse, você tem que zoar mesmo tem que zoar, tem que falar, ó, foi burro pra caralho idiota, não é pra cair é isso aí, mas ok, para por aí, né você zoa o cara que foi idiota, ok mas até você começar a defender os bancos ou os golpistas ou mesmo até a polícia que não corre atrás disso, tudo bem que tem um zilhão de coisas pra polícia a polícia não consegue prender nem quem é assassina né, e a gente tá querendo que a polícia prenda cara que aplica golpe em pix então, o Brasil é uma situação bizarra, né mas você não pode normalizar que exista que existam pessoas aplicando golpes na internet se as pessoas sejam impunes e os bancos e a polícia simplesmente lavem as mãos, então para por aí e eu me assustei com a quantidade de pessoas que me mandaram mensagens sem saber o que fazer as pessoas não sabiam nem como ligar pro banco tinha nem o telefone do banco ah, cai num golpe no Nubank eu não consigo falar com o Nubank eles não tem telefone eu falei, como não tem telefone, cara? meu Deus, isso é óbvio que tem telefone só você botar no Google Google, telefone Nubank aparece o telefone você liga pra lá eles te atendem cara, muita gente caindo em golpe muita gente e uma coisa que se repete entre todos esses golpes é que todo mundo fica no prejuízo não existe pelo menos aqui não no Rio de Janeiro não existe jurisprudência que dê a causa a favor daquele que tomou o golpe então o banco ele não pode se responsabilizar pelo dinheiro que você passou pra outra pessoa a polícia não pode fazer nada contra aquela pessoa porque provavelmente é um laranja você tem que ir até a polícia pra você poder representar o boletim é uma coisa estranha quem me explicou tudo isso? foi meu advogado é claro e depois o cara do banco Next que foi pra onde eu transferi o dinheiro ele me ligou depois da reclamação que eu fiz no Twitter porque eles tinham mandado e-mail pra mim eu falei com eles eles mandaram um e-mail disseram que iam tentar entrar em contato mas não tentaram então eu fiz uma reclamação no Twitter e eles entraram em contato comigo por conta da reclamação no Twitter e o cara foi extremamente solícito me adicionou no Whatsapp se não tentou me aplicar o golpe cara a gente conversou o cara me explicou tudo então é uma burocracia tremenda os bancos ficam de mãos atadas por conta da da burocracia que existe você simplesmente não consegue acessar as informações da conta de uma pessoa porque tem o sigilo bancário então o cara falou que você tem que entrar com uma ação você tem que ir até a polícia civil você tem que pedir para representar aquele boletim de ocorrência que você fez para a polícia começar a investigar e sabe-se lá se a polícia vai realmente investigar e o banco no caso ele tem que ser tem que haver uma solicitação para o banco entrar para a justiça entrar com um pedido do Ministério Público o Ministério Público tem que enviar para o COAF o COAF tem que liberar para você chamar a pessoa que provavelmente é o laranja porque existe existe uma uma existem pessoas que emprestam a conta como laranja para outras pessoas aplicarem golpe então a pessoa manda dinheiro para lá manda para outra conta e devolve uma parte para a pessoa que tem dinheiro existe um mercado de golpes e você não pode normalizar essa situação porque cara porra você consegue impedir que essas coisas aconteçam se você pagar pessoas para investir em segurança e falar olha precisamos mudar essa situação porque acontecem inúmeros golpes e você ri de mim tudo bem não tem problema nenhum eu tenho dinheiro para pagar graças a Deus eu sou um cara porra muito bem sucedido eu agradeço tudo que o meu público faz por mim a galera chegou aí do outro teve muita gente ajudando e eu sempre falei galera não precisa você não precisa fazer grandes doações eu agradeço porque eu fico feliz que as pessoas gostem de mim as pessoas que me seguem aqui as pessoas gostam de mim então eu fico feliz não é pelo dinheiro não é pelo presente é pelo prazer das pessoas acompanharem o seu trabalho há tanto tempo saber que você está todo dia aqui na internet que as pessoas discordam de você que você vacila que você fala besteira porque é normal eu sou uma pessoa normal como todo mundo e ainda assim as pessoas tem algum apreço por você gostam de você acompanham o teu trabalho e querem te ajudar de alguma forma e beleza então não tem problema nenhum a galera zoar a galera pegar no pé tem que pegar no pé mas você não pode ficar do lado errado essas pessoas tem que ser punidas os bancos tem que ter como investigar a polícia tem que ter como investigar porque essas pessoas aplicam golpes não é só em mim não aplica em muita gente e gente que não tem gente que não tem às vezes o cara viu uma oportunidade de fazer um negócio porque viu uma parada para poder tirar o pé da lama a parada não é nem tão bizarra assim o cara vai lá e toma um golpe fica fudido fica sem comer fica sem pagar o aluguel então tem um monte de situação que é bizarra principalmente com um idoso principalmente com um idoso que acontece muito então eu recebi muita mensagem muita mensagem aí a parada escalonou e as pessoas começaram a dizer que eu estava aplicando golpe na internet porque eu botei o meu post lá no twitter dizendo assim pessoal o que aconteceu eu fiz o vídeo pessoal o Itaú demonstrou para mim uma certa segurança porque o Itaú botou ali essa conta está acontecendo movimentações suspeitas na sua conta e eu achei que era porque eu estava fazendo muito pix para um lado para o outro para o casamento e por causa da casa então toda hora sai pix de valor grande ali da minha conta então eu pensei que o Itaú tinha bloqueado por causa disso caralho o cara foi sequestrado que porra que está acontecendo com esse maluco né mas aí eu fui para a minha conta empresa e o Nubank não avisou nada porque se o Nubank avisasse eu não ia fazer porque eu não tenho outro banco só tenho o Nubank e tenho ali o Itaú e eu abri a conta empresa no Nubank ainda é uma conta empresa porque eu não queria ficar ali no bancão muita burocracia também para você resolver as coisas você liga para o Itaú você não consegue falar com o Itaú com o Nubank você consegue eu falei vou abrir aqui a conta do Nubank mas para mim eles demonstraram ali uma uma segurança uma falha de segurança vocês poderiam ter colocado ali poderia poderia ser tipo assim se alguém aplicou um golpe em uma determinada conta usando uma determinada conta e alguém fez uma reclamação apresentou um boletim de ocorrência contra aquilo ali que todos os bancos compartilhassem essa informação e todos os bancos fossem obrigados a avisar ok a pessoa já ia falar caralho um avisou o outro avisou tem alguma coisa estranha aqui mas não não tem isso já vi outros golpes acontecendo com o Nubank não estou aqui botando em xeque a reputação do banco de maneira alguma sempre usei o Nubank sempre gostei do Nubank nunca tive problema todos tirando isso que teve muito da minha culpa e todos os problemas que eu tive ali com eles todos foram resolvidos e muito rápido as pessoas sempre atendem ali qualquer hora que você liga eu recomendo o serviço mas eu fiquei com medo disso e eu resolvi passar toda a minha empresa minha conta empresa para o Itaú e beleza não tem problema nenhum eu botei isso lá a galera aí depois eu fiz um post lá sacaneando falei assim o post chegou a 7 milhões 8 milhões de visualizações sei lá a porra viralizou bizarramente bizonhamente a parada viralizou lá porque as pessoas estão me perseguindo a gente sabe porquê e eu botei lá e a galera veio veio a galera que estava em live falasse faz um post aí zoando e tal eu falei assim ao invés das pessoas ficarem me xingando porque eu tomei um golpe se as pessoas não doam 2 reais e 75 que foi o que o banco me devolveu que eu já teria recuperado o dinheiro a gente podia doar até para uma instituição que ajuda pessoas que tem problemas e o que a galera fez a galera começou a fingir que estava mandando doação então os caras botaram lá pegaram a mensagem do Pix que eu recebi botaram lá 3 mil reais valeu não sei o que começaram a zoar botaram um monte de coisa lá eu falei não valeu beleza então estou zoando ali entre a minha comunidade ok aí uma cidadã chamada Ancap Mila Vargas que está aqui essa cidadã aqui que me bloqueou no Twitter eu fui falar com ela ela me bloqueou ela tem canal ela tem canal no YouTube ela é conhecida nesse meio aqui tem foto com cogos tentei entrar em contato não consegui se alguém tiver o telefone dessa pessoa se alguém tiver o CPF se alguém souber o nome dela completo por favor me mandem porque eu não vou deixar isso daqui barato eu não quero deixar isso aqui barato ela pegou meu vídeo vou até botar a imagem aqui para vocês olha o que ela teve coragem de fazer ela tem mais de 5 mil seguidores o cara vive de conteúdo de cair num golpe foi roubado e culpar empresas se eu fosse a Nubank e o mercado Bitcoin todos os outros bancos que já foram caluniados por ele metia processo aí aqui teve um outro posto aqui porque eu peguei tudo não só dela mas outras pessoas também e a gente vai correr atrás disso pessoas falando que eu aplico golpe falando que é mau caráter não sei o que tá com o nomezinho ali cara começa a ficar preocupado essa daqui é uma que eu vou correr atrás Camila Vargas tentei falar com ela não não me bloqueou caralho sumiu achou que vai sumir e ela ainda marcou ali estou tentando dar uma ideia no mercado Bitcoin e o mercado Bitcoin desmarcou a publicação que ela fez ela estava querendo dar uma moral mercado Bitcoin porque você não processa o Baltar já que ele está caluniando vocês por conta daquele problema que eu tive com o mercado Bitcoin que ela sequer assistiu o vídeo e que sim eu ganhei o processo contra o mercado Bitcoin porque entraram na minha conta não foi phishing não foi nada quebraram a minha senha transferiram meu dinheiro para uma conta sendo que tinha cláusulas contratuais que aquele dinheiro só poderia ser transferido para uma conta com o meu CPF e chegamos lá no dia da audiência a juíza leu tinham dois advogados do mercado Bitcoin lá a gente chegou lá a juíza leu o processo vocês estão de sacanagem tem alguma coisa a dizer sobre isso aqui os dois caras falaram assim não estamos totalmente errados perdemos e tem o que fazer não sei nem porque a gente tem que vir aqui ainda a empresa exige que eles apareçam lá porque eles nem precisariam aparecer lá porque já sabem que a causa é perdida então a juíza foi lá acabou vocês estão errados vai pagar tanto tanto e ok acabou o processo está aí para pagar já há muito tempo ainda não pagou mas está aí para pagar então eles perderam e por isso o mercado Bitcoin provavelmente removeu a marcação que ela fez e ela botou lá dando uma ideia na moral do mercado Bitcoin para ouvir o meu conselho e processar esse cara que fica dando golpes na internet e os caras tiraram a porra porque eles perderam provavelmente foi isso porque eles perderam o processo então as pessoas estão perdendo completamente a noção das coisas eu sou um cara que estou aqui na internet todo dia eu sou um cara que trabalho vendendo coisas aqui na internet eu sou um cara que não tem nenhuma reclamação de coisas que eu vendi se alguma coisa deu problema a pessoa veio falar comigo eu sempre fui atencioso com todo mundo não é o meu trabalho eu falo com a terabyte eu corro atrás para os caras eu faço de tudo para ajudar as pessoas para vir alguém que não me conhece com 5 mil seguidores espalhar que eu vivo a minha vida aplicando golpe na internet por que você foi reclamar no twitter porque eu acho que a partir do momento que eu botei a minha cara aqui e falei do golpe as pessoas querem saber o que vai acontecer qual vai ser o desenrolar tanto que muita gente começou a me seguir muita gente mandou mensagem privada e eu estava respondendo no meio de um monte de xingamento eu tentei responder as pessoas ali que estavam com dúvidas então eu acho que é importante eu continuar passando aquilo ali e por que você foi até o twitter botar de novo as informações falar que você vai tirar porque eu acho sim que houve uma falha de segurança no banco e as empresas elas respondem e elas se importam muito com o que está no twitter eu falei para vocês aqui que em 2009 foi quando eu descobri assim que o twitter foi lançado eu estava com um problema com uma Dell eu troquei um monitor que era importado cerca de 10 vezes e os caras não resolviam os caras não resolviam e eu liguei para a Dell e falei cara pelo amor de Deus deixa eu pagar a mais por outro modelo faz isso por mim não você não pode pagar a mais uma vez a Dell a Dell postou alguma coisa lá eu até lembro Dell ganhou o prêmio de melhor empresa verde do ano de 2009 2010 alguma coisa assim e eu botei botei uma mensagem lá cara é tão verde que o meu monitor veio com a de pixel verde e vocês até hoje não resolveram o cara entrou em contato comigo simplesmente falou assim cara você não precisa pagar nada no monitor a gente está te dando o monitor a gente já avaliou o caso e viu que estava errado e a gente vai te dar o monitor fechou o caso ok então eu comecei a mandar algumas coisas pelo twitter desde então fiz a mesma coisa ali com o nubank porque o nubank não entrou mais em contato comigo quem entrou em contato comigo foi o banco next o cara me explicou toda a situação o nubank cagou cagou eu entrei em contato com eles de novo você tem que entrar em contato por e-mail eu mandei o e-mail não responderam eu tenho tudo aqui boletim de ocorrência está tudo vai ser tudo registrado por mais que eu perca o processo eu vou processar o banco sim porque eu acho que eu deveria ter alguma explicação eu acho que eles deveriam coibir esse tipo provavelmente eu vou perder provavelmente eu vou perder porque não tem jurisprudência para isso aqui mas eu vou fazer o processo a gente vai atrás do laranja também porque cara essas pessoas alguma hora essas pessoas vão pagar alguma hora essas pessoas vão pagar aconteceu um problema com o emerson br vocês sabem quem é o emerson br o emerson br é um dos caras que me inspiraram a fazer o meu canal aqui no youtube é um cara que está no youtube desde sempre um maluco que corre atrás pra caralho todo mundo sabe a emerson monta seu pc dos programas dele o cara que tem parceria com o cabum o cara que é embaixador da kingston aqui no brasil e cara é um maluco muito gente boa é um maluco 100% 100% e invadiram a casa do cara invadiram a casa do cara e roubaram tudo tudo até um perfume velho que ele falou que tinha lá roubaram roubaram tudo tiraram a chave tetra lá da casa dele roubaram monitor computador placa de via roubaram tudo 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 deixaram o cara lá sem poder sem poder fazer nada sem poder trabalhar imagina você tem um monte de coisa eu tenho um monte de coisa aqui e o cara rouba tudo tudo né imagina o tamanho do prejuízo vocês sabem o quanto essas coisas que a gente faz aqui trabalha são caras uma câmera é 10 mil reais 15 mil reais um computador roubaram 4 mil e 90 30 e 90 roubaram um monte de placa absurda cara só uma 4 mil e 90 é 15 mil né placas que ele recebia que tava com ele que muitas vezes nem eram dele tava ali só pra fazer teste e tal invadiram a casa do cara roubaram não há muito o que fazer mas eu acredito que no caso dele até tem a solução né é até mais fácil mas a gente não sabe se ele vai conseguir recuperar isso de volta a galera fez uma vaquinha e tinha gente criticando também tipo assim o cara o cara tomou o golpe né tinha gente falando assim ah não precisa ajudar ele não porque ele é rico porque ele conhece fulano porque ele trabalha na cabum na cabum vai dar tudo de volta porra cara eu não sei em que universo essas pessoas vivem né o cara nem nem chegou a sei lá ver o maluco no instagram ver o estado do maluco no instagram né eu entrei lá no instagram apareceu a história nem quase não entra mas apareceu a história dele foi caralho cara é uma coisa absurda a gente mora num país que além de ter um presidente preso né que tá na presidência da república foi descondenado e tá na presidência da república a gente mora num país onde as pessoas tentam aplicar golpe em tudo em tudo qualquer coisa cara qualquer coisa que você vai fazer tem alguém querendo te passar pra trás e tá todo mundo normalizando isso e ainda tá culpando a vítima sem nem saber sem nem saber a carinha dela aqui ó sem nem saber o que aconteceu as pessoas não tem mais a menor responsabilidade do que estão fazendo né imagina se eu ficasse quieto como muitas pessoas estão falando não deixa isso pra lá não cara eu não posso deixar pra lá eu não posso deixar pra lá né ela tá aqui com cogos ó mandei um e-mail pro cogos pedir cogos pode me enviar o nome sobre o nome dessa menina você consegue ter o cpf você consegue ter alguma coisa dela não sei se ele vai me responder gostaria que respondesse eu não tenho contato do cogos mas se alguém tiver aí e puder e puder reforçar lá porque isso pode prejudicar a minha vida na internet eu trabalho com internet eu faço vendas aqui e as pessoas não podem desconfiar de mim até porque elas não tem nenhum motivo pra desconfiar de mim nenhum né todo mundo que me conhece sabe é muito fácil chegar em mim se você quiser perguntar alguma coisa pra mim senta na live que eu respondo todas as perguntas todos os comentários leio tudo pode mandar e-mail pode me adicionar no instagram pode me adicionar no twitter eu sempre respondo todo mundo por que por que uma menina dessa daqui que me parece uma pessoa esclarecida faz uma coisa dessa pode ser porque o twitter tira aquilo que é de pior da pessoa e eu dei chance pra ela cara você pode me dar o seu contato que o meu advogado vai entrar em contato com você ela bloqueou eu to esperando um pedido de desculpa né porra foi mal cara olha o twitter é foda porra eu dei mole eu vou vou passar a me policiar porque eu não sabia o que aconteceu mas se não vai acontecer de novo ok ok beleza beleza é só isso né mas me parece que não vai fazer me parece que não vai fazer e se não fizer eu vou correr atrás eu nunca processei ninguém na minha vida cara ninguém mas você vê as pessoas colocando em xeque ali a tua reputação né muita gente falando que ah você aplica ele tá aplicando golpe ele tá aplicando golpe ah os inscritos são trouxos de doar ah não sei o que cara muita gente falando isso muita gente falando isso mas se você voltar você fica triste com isso cara sinceramente eu nem ligo pra essa porra cara sinceramente eu não ligo entra por aqui e sai por aqui porque parece que é um monte de inteligência artificial ali falando coisas aleatórias essas pessoas nunca vão querer conhecer meu trabalho essas pessoas não gostam de mim porque sim mas não gostam não tão nem aí pra mim elas vão ali destilam o ódio delas e a vida delas continua então a minha tem que continuar também eu simplesmente não ligo pra isso né entra pelo um ouvido e sai pelo outro não me afeta cara não me afeta em absolutamente nada por quê? porque eu sei que elas estão erradas então pode zoar pode fazer pode fazer a zoeira que quiser igual os caras falados de flame war não ligo pra nada não ligo pra nada disso cara não ligo pra absolutamente nada disso mas você não pode extrapolar e começar a imputar crime numa pessoa caralho não faz o menor sentido sem nem saber quem é sem nem saber quem é isso tá completamente errado e aí você pode me prejudicar pode prejudicar inclusive as pessoas que compram as coisas comigo seguem o meu canal por alto porque não tem não tem tempo caralho que isso voltar a estar aplicando golpe na internet porra é essa pô confiava no cara via o cara lá mas não sabia que ele era um golpista da internet né então as pessoas tem que ter responsabilidade sim pelo que elas falam e não foi só ela não ela peguei pra Cristo porque pegou apareceu ali pegou mas tem uma porrada de gente que eu tô aqui né com o nome tem nome tem gente que botou a cara ali as pessoas estão completamente doidas cara completamente doidas completamente doidas o cara chega ali fala qualquer merda cara olha o Twitter é a cracolândia né a cracolândia da internet e ele tira assim de você o pior né e você entra no perfil das pessoas e fala cara meu cara é uma coisa é uma coisa assustadora assim então pessoal esse vídeo aqui é pra pra dizer pra vocês que eu sabia que as pessoas iam zoar e não tinha problema nenhum em zoar mas mesmo assim eu preferi botar minha cara na internet pra avisar o meu público e me surpreendeu a quantidade de pessoas muito próximas cara de gente que tá no Discord que tá no Instagram que me segue e fala cara eu caí nessa porra também cara eu caí né então eu não acho que eu fiz errado de expor a situação por mais que tenha gente me zoando aí pode zoar não tem problema nenhum cara pode me zoar porque eu tô tranquilo a minha vida cara tranquila né caralho eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que eu tenho por tudo que Deus me deu por ter minha família aqui por ter saúde por ter um emprego por ter pessoas que gostam de mim por poder ajudar outras pessoas então cara pode zoar isso daí não tem problema nenhum agora você fazer igual ela igual tantas outras tão fazendo aí extrapola entendeu aí não é correto e pior de tudo né cara as pessoas acham que tão fazendo sei lá justiça vamos defender os bancos que não tão nem aí pra ninguém uma vez o banco ligou tenta fazer isso aqui com o banco o banco ligou pra mim uma vez a menina falou assim baltarzinho estamos com um empréstimo aqui pré-aprovado pra você só você falar ok pode mandar esse dinheiro pra minha conta que você vai você tem 10 mil reais sei lá pré-aprovado uma porra dessa aí eu falei assim tá mas quanto é que eu vou pagar se você me der esses 10 mil aí ela falou assim você vai pagar aqui em tanto tempo x eu falei assim porra qual é a taxa de juros aí a gente não trabalha a gente não pode falar a taxa de juros eu falei beleza não pode falar a taxa de juros beleza então vamos fazer a continha aqui rapidinho fiz a continha lá cara isso daí são quase 7% de juros ela é mais ou menos isso mas é a faixa padrão do mercado eu falei faz o seguinte eu pego 10 mil reais empresto pro banco e vou cobrar juros de 2% não vou cobrar 7% vou cobrar 2% ah mas aí não você tá achando que eu sou idiota você tá achando que eu sou otário só porque eu tô caindo em golpe na internet olha o que o banco faz com as pessoas todos os dias todos os dias e é pessoas que não sabem fazer nenhuma conta de juros simples ainda mais fazer uma conta de juros composto aí então as pessoas caem em golpe todos os dias os próprios bancos aplicam golpes se aproveitando da nobreza das pessoas e cara eu vejo gente nova da minha idade a galera que era pra ser a galera que vai transformar o Brasil no país do futuro defendendo esse tipo de coisa defendendo agora não só o golpe pelo menos o banco é legal legal mas defendendo o golpista teve policial policial um cara fardado falando cara tu é muito burro se fuder mano bem feito o policial o cara estava fardado um policial dizendo pra mim bem feito cara você é muito burro você caiu em golpe policial o policial estava no twitter falando isso as pessoas estão normais então é isso aí galera é isso que eu queria dizer pra vocês Camilota Vargas meu e-mail meu e-mail é debaltar arroba de e-mail ponto com tô esperando você entrar em contato comigo né quem tiver aí nome sobrenome cpf se ela não entrar em contato a gente vai correr atrás dela beleza e eu vou processar sim a senhorita porque eu não quero meu nome rolando na internet como golpista sendo que eu nunca apliquei golpe em ninguém e é engraçado como essas mesmas pessoas que criticam as pessoas por dar golpe por ser otário caralho são as pessoas que seguem as pessoas mais estranhas que tem na internet né que eu também não vou citar nome aqui né porque brasileiro adora um pilantra né brasileiro adora um pilantra então quando os caras vêm alguém que não é pilantra os caralho esse maluco acha que é muito esperto esse maluco é cheio de mar esse maluco é escroto né esse é o tipo de comentário que eu recebo aqui do público em geral das plataformas tá pessoal é isso aí é nós tamo junto um grande abraço aproveitem o resto do carnaval as lives estão rolando lá na Twitch de novo tamo jogando Hogwarts vou ver se eu até jogo um pouco hoje à tarde se der beleza